Oi galera, você não sabe o que aconteceu, eu gravei esse jogo, eu gravei a porta desse jogo, mas olha o que aconteceu, não gravou, não gravou porque, porque gravou, mas o jogo inteiro ficou travado, então eu gravei na estanda, vocês estão vendo o resultado do jogo, mas como vocês não viram o jogo, né, que foi um jogo muito emocionante, eu vou gravar de novo, mas tomara que eu não perda dessa vez, pode ficar, vamos começar esse jogo aqui, começar o joguete, o joguete, lembrando que vai ter dois jogos, tá, todo dia não, sempre que eu vou gravar, vai ter dois jogos, vamos lá, 3, 2, 1 e apitou o árbitro, nem sabe falar árbitro, né, começa o jogo, na arena, na arena, sei lá quem, ó o Neymar, bateu o Neymar, chutou o Uruguai, tira dali, o Uruguai tira aparecendo, opa, erro do Brasil, e o Cavani tocou a bola, o Cavani vai chutar, vai chutar, é gol, é gol, ele chutou, é gol, gol, gol do Uruguai, o Uruguai já abre o pra cá, no início do jogo, o Brasil tá ferrado, o erro do Brasil, custou caro, meus amigos, e o Uruguai abre o pra cá, com 4 minutos de jogo, gol, mas o Brasil não desiste, o Brasil tem determinação, bravura e tudo mais, olha o Brasil, ó Paulinho, passou pro Gabriel, passou pro Paulinho também, Gabriel Jesus, Gabriel quase fez o gol ali, hein, o Brasil vai ter que marcar um gol, viu, o Brasil vai ter que marcar um gol, viu, Fernandinho, já falei igual o o narrador original do jogo, o Neymar, chegou, passou pra Gabriel, gol na trave, eu vou ter que marcar um gol aqui na voz de lá, na trave, na trave, na trave, na trave, mas o Brasil, a bola foi na trave, isso é ridículo, eu vou ter que falar agora, gol do Japão, gol do Japão, quer, 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 é gol do Uruguai essa bosta, vai, Gabriel, depois de receber o Paulinho, Fernandinho, Neymar, eu pensei que Neymar não ia conseguir pegar, chegou, vai bater, vai bater pro gol, ó Neymar, ó Neymar, não, Neymar, não é assim, não é assim, ó Fernandinho, passou pro Neymar de novo, o Neymar está recebendo muitas bolas hoje, chegou, olha Neymar, olha a chance, olha o gol, gol, do Brasil, 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 é dele, é do camisa 10, Neymar Júnior, inacreditável, e eu não falei de quem foi o gol, da outra vez, show de Luzinho de Soares, tá, o Brasil mostra que não acabou ainda, o Brasil mostra que tem jogo ainda, o Brasil ainda mostra que tem jogo, galera, a bola saiu, porque ele foi idiota agora, pegou o Willian, ainda bem que aquele vídeo não gravou, porque eu só tenho uns pelasões da porra, tomara que esse grave, não é mole, olha o Willian, bateu o Willian, chegou, cruzamento, bate o bolinho, não deu, não, Alívio, não deu, não, não, Danilo, Fernandinho, Neymar, Neymar, Diplom, agora, vai chutar pro gol, bate pro gol, chegaram de novo o gol do Brasil, Danan, Neymar de novo, Neymar de novo, Neymar de novo, que categoria, que categoria, que categoria, vai chutar, em 27 minutos, o Brasil abre, abre, abre pra canão, ele vira o jogo, Brasil 2, Uruguai 1, mas bateu o Uruguai, bateu, chutou, olha no gol, olha no gol, pra fora, olha o erro do Brasil, de novo, gol do Uruguai, Suárez de novo, depois do erro do goleiro Alisson, Suárez faz o segundo gol pro Uruguai, que jogo é esse, já estamos em 2x2, mas Brasil, não desista, faz no terceiro gol, e vença esse jogo, olha o Willian, Paulinho, chegou o Paulinho, chegou, mas é Paulinho, ficou na cara do gol, mas não deixaram o Paulinho chutar, e vamos para as substituições, sai Fernandinho, e entra Coutinho, agora sim o Brasil vai ganhar, pô, Coutinho tá saindo o jogo agora, o Willian, olha o Coutinho aí, vai chutar, Paulinho, defende o goleiro, o Muslera, o Coutinho mal chegou no jogo, e já tá mostrando pra que veio, e o Coutinho raiva pro escanteio, chegou, Gabriel Jesus, chegou, rebote pro Marcelo, que que é isso, Marcelo, não é assim, Marcelo, não é assim, olha o Coutinho, olha o Vecino, meu Deus, Vecino, Médio, Martins, José, meu nome, que lindo, não é assim, Suárez de novo, não deixa o cara jogar, Rodrigues, olha o Brasil de novo, meu Deus, Uruguai com Rodrigues, aí bateu pro gol, não deixa, bateu pro gol, Alisson pega, quase foi gol contra, Cavani, olha o perigo, olha o perigo, Luiz Soares, olha o gol, pra fora, defende o goleiro, incrível, a zaga do Brasil, salvando a pele agora, mas ele, ele ainda tá aí, chegou, olha o gol, olha o gol, Cavani, Luiz Soares, olha o erro do Brasil, agora não foi erro não, eles ajeitaram o erro agora, Coutinho, o Coutinho quer fazer o dele, quer porque quer, vai, vai Coutinho, vai, capricha Coutinho, não deu, não deu, entendemos Coutinho, você chutou bem, acaba o primeiro tempo, a torcida vibra, por esse jogo maravilhoso, mas foi só o primeiro tempo, e já demos em 2x2, o que será que vai acontecer agora, já já descobram, não deu, mas feitos, mas oficinam, tadinho, já estamos fazendo, por isso, o que será que vai acontecer, não보i, deposição, mas o primeiro tempo, a後 da reserva, está vendo, toda uma reunião". trabalhando, enfim, tá gotta na hora, O que vocês acharam do que o primeiro tempo? Já deixa o like se gostaram Vamos pro segundo tempo agora Tá viajando Bora para o segundo tempo Mas tem que esperar um minuto antes de ir pro segundo tempo Porque eu gosto de fazer isso Já deu falta ali O Brasil tá querendo morrer Já deu falta ali Brasil Não é assim que joga não Pra eu conseguir vitória tem que jogar com trabalho em equipe Que que é isso? Que drible foi aquele? Olha de novo Meu Deus que drible são esses Eu nunca tinha feito isso E acho que não quer mais envolver na copa Olha o Neymar de novo O goleiro agarra dessa vez Olha o Uruguai Rebate pro gol Alisson Ele chutou E defendeu Mas a bola vai pra escanteio Perigoso Brasil Perigoso Chegou Uruguai Cafane Alisson pega Não foi Cafane não Foi o Suá Desculpa aí Paulinho Chegou Paulinho Cruzamento Cafane Eu tô falando muito Cavane Era pra tu falar Ela falou do Neymar Eu falei Cavane Meu Deus do céu Chegou Olha o João Miranda Vai bater Alisson E Alisson defende Mas manda pra escanteio De perigo de novo Olha o William Suárez tá com tudo ali Ele quer fazer o terceiro gol Mas não vai Gabriel Chegou Tocou pra Neymar O ácido da seleção brasileira Que já deblou E vai chutar pro gol Não Neymar Não é assim Neymar Mais substituição Vai entrar Marquinhos Pra sair o Marcelo Porque o Marcelo Tá fazendo nada Nada no jogo Quando chuta Chuta pra cima Então Se precisar O Marcelo Pelo Marquinhos Vamos ver se o Marquinhos É melhor que o Marcelo Olha Neymar Meu Deus do céu Neymar Neymar Chegou O William Bateu Defendeu Ou bateu na trave Bora ver agora Vamos ver Foi pra fora E o Brasil Não ganhou esse campeão E substituição Vai entrar o Valera Ali Do Uruguai Vai entrar o Valera Para a seleção Uruguaia Vai entrar o Valera Felipe Coutinho O que é Felipe Coutinho Tá fazendo atrás Epa Pira e gol Sai Rodrigues Chegou Bateu Tentou Bater pro gol Tentou cruzar Tentou bater Mas não deu Brasso empata Arrasca Entra Entra Galera Arrasca Entra Entra No jogo Aqui Para a seleção Uruguaia Duas substituições Já Tanto do Brasil Como do Uruguai Olha o Uruguai E Alisson Pega Mais Uma bola E O meu controle No meu cheiro Vai se fuder E Alisson Pega De novo Esse Alisson Tá Bolado Hoje Esse Alisson Eu vou defender Tudo Tudo Porque eu vou Olha Isso Meu Deus do céu Vai bater Pro gol Bateu Alisson Pega De novo Meu Deus Esse Alisson Tá Tá Que tá Viu Se continuar Assim O Uruguai Não faz Mais gol Se continuar Assim O Uruguai Não marca Mais Agora É a vez Do Brasil É a vez Do Brasil De um contra-ataque Vai Vai Para lhe Bater Para Para Com isso Brasil Para de fazer Merda Olha o Gabriel Tocou Para Neymar Ih Eles passaram Na frente De Neymar Gabriel Tocou Para Neymar Olha Neymar Ih Uou Todos os dois gols Da seleção brasileira Chegou Bateu Neymar Passou Para o William E o William E o William Tentou Chutar Mas não deu Coutinho Passou Cacemiro Olha o Cacemiro Chegou Para Gabriel Chegou Bateu Gabriel Na trave Na trave Na trave Mas o Brasil Ainda toca a bola Chegou Cacemiro É agora É agora Defenda o goleiro Esse goleiro É bom O Brasil Tem que fazer Alguma coisa Escanteio Para o Brasil Chegou Olha o Brasil Paulinho Paulinho tentou O Brasil Se não tivesse cometido Aqueles erros Estava ganhando o jogo Olha o Gabriel Chegou Gabriel Vai fazer Vai fazer Na trave Bateu Na trave De novo Senhores Olha o Neymar Neymar Tem que fazer agora Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Dois minutos De acréscimo E o Uruguai Tá se defendendo Muito bem Um empate É bom Um empate Bolsonaro Eles marcaram E um empate É bom Vencindo Olha o Vencindo Quer fazer um gol Mas o Willian Deixa rapaz O Willian é brabo E acaba o jogo O Brasil Jogou muito bem Mas Temos aí Um empate Tudo por culpa Dos jogadores Que estavam Meio fora de ordem Eu vou lançar Para o canal principal E vou lançar Os melhores momentos No meu canal De pés Então é isso Os gols Tudo aconteceu No segundo tempo Então Partiu Tchau Obrigado.